Este é o CD, Império do Som, volume 17 Me sinto livre pra voar Me sinto bem, Paraná Meu bem, meu bem Há quanto tempo eu te esperei Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem o teu amor Sentei o calor Não consigo viver Quero você, saudinha pra mim Quero te amar O teu querer é meu querer Então vem me beijar Não só me lua pra sempre Pra sempre Está bem secreto que vamos nos amar Está bem secreto que vamos amar Me sinto livre pra voar Me sinto bem, Paraná Meu bem, meu bem Há quanto tempo eu te esperei Sempre com você sonhei Sempre com você sonhei Nós dois temos que conversar Pensa em ti, quero ficar contigo Não sei viver sem o teu amor Não sei viver sem o teu amor Sem o teu calor Sem o teu calor É meu querer é meu amor Então vem me beijar Não sei viver sem o teu amor É pra sempre Pra sempre Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar Não sei viver sem o teu amor Quero você, saudinha pra mim Quero te amar O teu querer é meu querer Então vem me beijar Não só me lua pra sempre Pra sempre Não só me lua pra sempre Pra sempre Estava escrito que vamos nos amar 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 Siga o peso, potência e a qualidade da Império do Sol Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar Estava escrito que vamos nos amar